Investidores do Reino Muito bem, muito bem, estamos de volta aqui, quadro Investidor do Reino, programação do Novas do Reino, dessa vez estamos com a Dora Vieira de Cachoeira do Sul, para compartilhar um pouquinho conosco, ela vai explicar para nós um pouquinho sobre a Dora Moda Íntima, isso aí, comercial novo que está passando pela rádio Menorá, se você não viu, então fique sempre ligado, deixa a rádio ligado no aplicativo Pão Judá, ela é 24 horas. Dora já está conectada conosco aqui através da nossa plataforma virtual, bom dia Dora, tudo bem? Bom dia irmão, Deus abençoe. Bom dia, muito bom dia. Dora, fala para a gente quais são os tipos de peças que tu vende aí na Dora Moda Íntima. Eu comecei a vender tudo que era plus size, assim, então conjuntos plus size, pijamas plus size, e depois eu comecei a ter outro tipo de peça, daí fui tendo meia, cuecas e camisolas. E o tempo foi passando, assim, os clientes foram me pedindo e eu fui aumentando, assim, os produtos, né, para ter, para agradar a todos os públicos, né. Foi acrescentando aos poucos, eu achei que era só para público feminino, então também tem para o masculino? Tem, tem para o masculino também. Infantil também? Infantil também. Legal. Completo. É para toda a família. Faz quanto tempo já Dora que trabalha nessa linha? É para toda a família. Faz quanto tempo Dora que trabalha com essa linha? Está vendendo já esses produtos? Então, irmão, vai fazer três meses agora. No primeiro mês, o senhor trabalhou bastante, né, porque eu tinha orado uma vez só e tinha pedido para o senhor que eu queria vender, assim, eu queria vender a lanterrinha. E foi muito rápido, assim, em um mês o senhor colocou os produtos ali e foi, assim, muito forte, assim. E no segundo mês, um mês e pouco, assim, o senhor me chamou para ser investidora. Então, foi tudo muito rápido e agora, fechou três meses agora. É bem recente, assim. Que legal. E como diz a propaganda, é moda íntima. Então, é só roupas de baixo ou pijamas? Não tem, digamos, por exemplo, camiseta, calça, blusas? Não. É só roupa íntima mesmo? Não, só roupa íntima. Idora, tu trabalha com uma marca específica ou tem de várias marcas para todo o agrado de todo mundo? Como é que funciona essa parte? Eu tenho marcas diferentes, sim, mas tenho também vendedores que eu pego, que é da Amora. E outras marcas, assim, são as que eu compro, assim, quando coisas diferentes, assim. Por exemplo, o pijama é uma marca, o plussal é outra marca, porque normalmente as marcas, elas não têm o plussal, então. Ou a marca infantil é outra, então são variáveis. O que é esse plussal, a diferença do pijama e ele? É aquele, é acima do GG. Aí tem tamanho 48, tamanho 50, tamanho 52. Que foi o que eu iniciou? O que eu iniciei, sim. E aí eu vi que as vendas, assim, foram bem, superou, assim, saiu tudo. Não fiquei com nada. E depois eu, o senhor, na verdade, acrescentou essas outras aí, porque seria só o plussal. E, na verdade, eu estava orando, o senhor me abençoou, assim, com que eu conseguisse muito a mercadoria daí pra todos, pra todos os tamanhos. Que legal. E, no caso, você vende pelo WhatsApp, mas se você, se eu quiser, você vem na minha casa também, por exemplo, né, pra mim, conhecer os produtos? Sim. É, a maioria dos meus clientes são os meus irmãos, né, da igreja. Legal. Então, eu levo pra eles, assim, dou um prazo pra eles experimentar, mas tem também pessoas que não são da igreja, assim, que é uma bênção, assim. Eu deixo uma sacada, como eu moro pra fora, né, então eu já deixo, pergunto o tamanho da pessoa, o que que ela quer. Coloco ali, ela experimenta, vê o que que ela quer, e ali já saiu, quando ela me entrega os produtos, assim, que ela não quis, ali já ela me entrega os pagamentos, já fizemos tudo. Rapidamente, assim, bem legal. E se eu preciso de uma peça específica, tu consegue encomendar ou pegar o tipo que eu preciso, com o tamanho que eu preciso? Sim, consigo, mas é que tudo depende, né, depende, assim, o que que tu quer, tem coisas, assim, tipo, já me pediram que eu ainda não consegui, foi calcinhas, assim, pra grávida, e eu não, eu não consegui um material bom, então eu não consegui ainda. Mas falando contigo no WhatsApp, a gente consegue se resolver, né, você vai entrar em contato, falar o que é preciso, o tamanho? Pode demorar um mês, um mês e pouco, mas eu consigo. Legal, vamos deixar o número do WhatsApp, então, que tá passando na tela, área 519-9920-4914, você pode salvar o contato aí, como Dora Moda Íntima. E Dora, você atende aqui só a região de Cachoeira do Sul, ou é os arredores aqui? Olha, são bastantes lugares, assim, né, uma cliente fala pra outra, as clientes vão viajar e elas levam aqui, então, é até me surpreendo, assim, que até na igreja, assim, as pessoas que não moram aí, e daí elas me perguntam, tu tem tal tamanho desse chan? E eu, tá, com bojo, sem bojo, qual é o modelo? Ah, sem bojo, daí eu sempre tenho no carro ali, né, daí eu vou lá e pego em clientes que eu não sei, às vezes, nem na cidade, assim, porque eu vejo que é o tempo que faz, né, e vai pra muitos lugares a lingerie. Que legal. E Dora, essa tua vontade de vender lingerie, tem algum motivo específico? Foi, assim, algo que tu sentiu em uma direção? Como é que foi? Sim, tem algo específico mesmo, que é pro evangelismo, porque eu, aqui fora, né, a gente fica muito aqui, e eu gosto de conversar, gosto de vender. Então, eu pedi pro Senhor, ah, Senhor, me dá algo que eu vim vender, né, e depois Deus até puxou minhas orelhas, né, porque a gente vende tanta coisa natural, assim, mas não vende, né, os materiais, né, então eu juntei tudo. Que legal. Juntei as lingerie, juntei os materiais e deu, assim, bastante coisas pro Senhor. É uma abertura interessante, porque quando a gente fala, assim, de vender, né, de estar ali, na verdade, a gente inicia com uma comunicação, a gente vai conversar com as pessoas, e aquilo ali vai abrir algum assunto diferente, né, a pessoa vai, não vai vir só falar, ó, eu quero um sutiã, eu quero só isso, né, às vezes ela comenta alguma coisa, tu já conversa outra coisa aqui, e aí já tem a entrada pros materiais da editora, já é um ótimo meio pra isso, com certeza. E diante disso, Dória, assim, experiências com os materiais da editora, junto com as vendas das lingeries, como é que foi pra ti? A cliente chega, né, pedindo, pedindo um conjunto, o foco mesmo da lingerie é mais conjunto, assim, que sai, né, e daí ali ela diz, ah, tô com problema, no meu casamento, eu sou assim, eu sou desse jeito, e aí Deus já fala na hora, né, aí eu pergunto, ah, mas tu não quer, tu não quer fazer um discipulado, tu não quer fazer uma oração, e já aconteceu, assim, das duas pegarem aqui, chorando, assim, conversando comigo, e de fluir, assim, de fluir, elas levam material, elas contam o material, até de fluir o grupo familiar. Olha que legal. Que legal. Muito legal. Dória Moda Íntima, junto com a editora Vento Sul, muito legal, Dória. Como é que foi a tua experiência em fazer a propaganda, né, porque muitos já compartilharam aqui com a gente que quando viram a propaganda lá no YouTube, né, ou passando na rádio, se sentiu, né, muito bem, realmente, deve ser algo muito bacana, né, e como é que foi a tua experiência? Ah, irmão, o que eu vou dizer? Quando eu vim, eu fiquei feliz, assim, né, mas eu fiquei mais, assim, emocionada mesmo quando o Senhor mandou eu ser investidora, porque eu não tinha dinheiro pra ser investidora, porque tudo que eu tinha eu investi, e foi pouco, assim, e o Senhor disse, pra mim ser investidora, e aí eu disse, cara, não tem dinheiro, eu disse, eu vou te sofrer, não se preocupa, e eu, eu não quis pedir dinheiro pro Marcelo, né, porque eu, eu orei pro Senhor, e Deus disse que eu poderia vender que ele, que ele ia manter, né, daí, quando eu vi assim, eu vi só que era a vontade do Senhor mesmo, mas eu fiquei mais emocionada quando eu tava no encontro, e o irmão Flávio chegou e perguntou por que que a gente não era investidora, ele não sabia nem o porquê que ele tava falando aquilo, ali sim, eu me arrepiei bastante, assim, e eu, eu vi que eu tava sendo egoísta, que eu queria vender algo pra mim, sendo que o Senhor mandou eu vender pra ele, pra poder eu evangelizar, e eu até achava que era uma coisa, assim, na minha cabeça, mas não, era, era do Senhor mesmo, porque, muitas, muitas mulheres que vêm aí, o Senhor flui, né, graças a Deus, assim, Deus consegue, né, chegar nela. É uma ótima porta, né, Dora, e que legal, a gente sempre tem testemunhos aqui diversos, e eu tenho certeza que o momento mais tocante sempre é essa comunicação com o Senhor, né, independente se seja de uma forma bem escondida no nosso coração, ou que a gente, porque quando Deus fala, a gente percebe na hora que é Deus, né, aí a gente vai testificando aqui, vai caminhando pra cá, Deus vai orientando, e agora pra você deixar, assim, um incentivo final a todos os ouvintes que estão nos assistindo aqui no quadro do Investidor, pra que eles também tenham, né, esse encorajamento de tomar a decisão de serem investidores, e de participarem aqui com a Rádio TV Menorá. Na verdade, né, Deus falou comigo desde o começo, né, que era pra mim ser investidora, pra mim deixar de ser egoísta, porque eu podia pegar todo aquele lucro ali, e todo o meu lucro, eu paguei o investidor, né, e o Senhor dizia que era pra mim ser que Ele ia me honrar, e que se tu tá numa situação difícil, se tu tá começando algo na tua vida, uma empresa, ou o que tu tá fazendo pra ganhar dinheiro, tu só vai ser abençoado se tu obedecer, porque se tu obedece a palavra, Deus vai te honrar e não vai faltar. Deus vai te dar os clientes, tem clientes meus que compram dois, três conjuntos, eles pagam a vista, coisa que eu nunca imaginei na vida. Eu já vendia há muitos anos outras coisas, e era um sacrifício pra cobrar, o dinheiro não entrava, isso não dava problema. Mas hoje não, a gente sente, né, entra a parte do dízimo, entra a oferta, entra o dinheiro do investidor, e sempre que eu penso assim, eu vou parar. Não, acho que eu não vou conseguir, eu vou desistir. Daí agora, nesses últimos momentos que Deus vai mudar totalmente toda a sua vida, né, eu pensei, não, acho que eu vou desistir, eu não vou continuar. E daí foi onde meu esposo disse que, não, tu vai continuar, eu vou te ajudar, e nós vamos, eu vou te ajudar, e eu senti que era o Senhor, porque tudo que eu vendia, o Marcelo não concordava, ele não gostava que eu vendia. E agora que eu queria desistir, ele não deixou, ele quer me continuar, ele vai me ajudar. Então eu senti que Deus tá firme mesmo. Uhum, usa a autoridade pra te comunicar, né? Legal, então, Dora, a gente tá aí no minuto final da entrevista, queria que tu deixasse um incentivo final aí pra todos que ouvem, né, e às vezes estão com medo de se tornar um investidor do reino, em poucas palavras aí. Irmão, dinheiro não vai faltar, porque o Senhor vai suprir, mesmo que tu tá assim, com medo, eu aconselho que todo mundo aqui pratica algo assim, sei se tu ganhar dinheiro, que tu venda, que tu tem que investir, porque Deus não vai deixar faltar, Deus vai suprir, e muito mais assim, de eu não deixar faltar pra nada. Amém. Tá certo, Dora, muito obrigado pela tua participação, e até uma próxima aí, até uma próxima entrevista com mais experiências. Amém, Deus abençoe você. Obrigada, Dora, até aí, tchau, tchau. Até aí, tchau. Tá certo, gente, Dora Moda Íntima, fazendo sua primeira entrevista aqui no programa Novas do Reino, quadro Investidor do Reino. Se você está interessado, né, em alguns desses itens aí, da Moda Íntima, contato tá na tela, área 519-9920-4914, esse número serve para o WhatsApp. Muito legal, né, três meses de trabalho, já talvez indo pro terceiro mês de investidora do reino, colocando Deus em primeiro lugar, né, como ela diz, quando a gente busca o reino em primeiro lugar, né, não vai faltar. Nem dinheiro, nem paz, nem alegria, não vai faltar nada, né, Deus sempre vai suprir em tudo. É verdade. Deus traz cliente, né, irmão, não irmão, ouvinte, não ouvinte da rádio, é Deus que traz os clientes. É, isso é. E algo que me chamou a atenção, que ela falava assim, né, que antes ela vendia algo, e aquele dinheiro não entrava, não era aquilo, mas ela falou bem assim, ó, agora o dinheiro entra pro dízimo, pra oferta e pro investimento. Então, Deus já sabe que no coração é um propósito de honrar aquele acordo, não é acordo, né, aquele compromisso que ela fez. Então, justamente, quando Deus sabe que tem essa finalidade com amor, aí Ele há de suprir todas as necessidades mesmo. Então, se você quer se tornar um investidor do reino, né, está encorajado, pode entrar em contato com a TV Menorá. O número é Área 11 940 23 49 38. Vou repetir mais uma vez. Área 11 940 23 49 38. O número da TV Menorá. E é totalmente gratuito, né, pra você perguntar como é que funciona, né, quais são os planos ali de investimento. Eles vão te atender muito bem, tá certo? A gente foi mais um quadro investidor do reino. Investidores do reino. Investidores do reino.